E você que é do outro lado, que é ligado comigo, que eu tô ligada com você, o programa da comunidade tá começando e você já pode participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Tá ligado comigo? Tá ligada comigo? Porque eu tô ligado com você. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, pode participar também pelo nosso WhatsApp 993-2766-49. Agora eu venho pra cá, porque agora eu vi que o negócio ali ficou sob controle, que ainda há pouco tava fora de controle ali o negócio, viu? E o nosso Facebook também tá ligado com você ao vivo. Então, bom dia pra você que tá acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Na última sexta-feira, eu disse que quem ia tá aqui era a Patrícia de Paulo. Estou aqui hoje. Minha folga foi transferida pra próxima semana. Fica ligado você que tá aí do outro lado. A Andressa Nayara Pimentel de Brito, de 24 anos, foi encontrada morta com perfurações por arma branca em uma área de mata na zona norte de Manaus. A vítima, segundo populares, era usuária de drogas, estava semi-nua e com marcas de tortura. Quem conta os detalhes é o Valdir Adriano. É isso mesmo. Esse crime aconteceu no final da manhã de domingo, lá na Rua Rosa de Maio, que fica no Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. A vítima foi identificada como Andressa Nayara Pimentel Brito. Tinha apenas 24 anos e era homossexual. De acordo com informações de populares, que encontraram o corpo da vítima na região, um campo conhecido como Campo da Torre, usado como área de lazer pelos populares, ela era homossexual e também era usuária de drogas. Foi eles que acionaram a polícia ao encontrar o corpo da vítima completamente despido. O que a perícia passou a gente é que havia perfurações no pescoço, que era bem aparente, e algumas perfurações no dorso da mão também. Agora, outro tipo de violência, que se o corpo sofreu violência sexual, algum outro tipo de tortura, isso aí só o trabalho minucioso da perícia vai poder confirmar. A jovem apresentava diversas perfurações por arma branca na região do pescoço e também das mãos. Estava usando somente um sutiã. Segundo informações dos populares, ela apresentava também sinais de abuso sexual e também de tortura pelo corpo. Claro que essa versão vai ser confirmada somente depois do exame de necrópsia, lá no Instituto Médico Legal. Agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros tem mais essa missão para tentar descobrir a motivação e a autoria desse crime na zona norte de Manaus. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Obviamente, a gente vê mais um caso de acerto de contas pelo tráfico de drogas. E por que eu digo isso? Ela era usuária de drogas. Pelas características do crime, ela provavelmente foi realmente torturada e é assim que o tráfico de drogas cobra as dívidas que você assume no tráfico de drogas. Não tem piedade, não tem desculpa, não tem peraí, me dá mais um tempo. Não tem nada disso. O tráfico de drogas vai lá, cobra e você paga com a vida. Um agente de ressocialização da empresa Humanizare morreu em um acidente de trânsito na zona norte de Manaus. Testemunhas afirmaram que ele estava em alta velocidade. O motorista do carro ficou ferido. Da motocicleta do agente de ressocialização, pouca coisa sobrou. O veículo ficou destruído. O acidente foi na Avenida 7 de Maio, no Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Descia essa avenida em alta velocidade. Na mesma hora, o condutor daquele carro ali abria a porta para sair do veículo. Ele colidiu com a porta do carro e foi arremessado. O impacto foi tão grande que a moto e a vítima foram parar ali do outro lado da pista, do outro lado da avenida. Ele já caiu sem vida. O acidente de trânsito é assim, é questão de segundos. É segundos. A gente olha aqui a distância, onde ele foi arremessado, né? A gente até não acredita, mas é questão de segundos. O homem havia largado do serviço pela manhã e iria passar o dia com a família quando o acidente ocorreu. O condutor do carro foi identificado como Tiago Felipe Soares Mendes, de 29 anos. Ele foi levado pelo SAMU para a unidade de pronto atendimento do Campos Salles, com lesão em uma das mãos e no braço. O jovem não corre risco de morrer. Amigos do agente estiveram no local, mas abalados não quiseram comentar o caso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Alta velocidade num carro que está estacionado num lugar, que eu não estou vendo ali placa de permitido estacionar, porque não é toda rua que tu pode encostar teu carro, não. E o homem abre a porta do carro sem ver quem está saindo na rua? Não. Quem está andando ali pela rua? Não. Se fosse um outro carro que ele tivesse aberto a porta, ele teria machucado a porta do carro dele? Teria também quebrado a porta do carro toda? Aí ele abre a porta, não vê se vem motoqueiro, porque como é que o motoqueiro vai adivinhar a intenção do condutor do carro? Como é que o motoqueiro que está trafegando pela rua ali, dentro, até onde se sabe ali, né? Dentro das condições normais, que são exigidas pelo Código de Trânsito Nacional, para que ele trafegue, vai adivinhar que dentro de um dos carros que estão estacionados, que está estacionado ali na rua, tem um motorista que vai abrir a porta, sem olhar para ver se está vindo um motoqueiro, e aí simplesmente dizer assim, não, ele estava em alta velocidade, o motoqueiro não é assim, não. Não é assim que a banda toca. Primeiro, ele queria o quê? Que o motoqueiro estivesse andando a 20, numa via que, se eu não me engano ali, o limite de velocidade é 60 quilômetros? São 60 quilômetros? É via principal? Dentro da cidade são 60 quilômetros no máximo, e o mínimo é a metade da velocidade que chega a 30 quilômetros. E aí o cara está lá dirigindo, pilotando a moto dele, e um desavisado, dentro de um carro, abre a porta. Atinge a moto, e mata um condutor. É assim que eu estou vendo esse acidente. Obviamente que eu não sou perita, obviamente eu não sou técnica, mas é assim que a gente está vendo. São 11 horas e 10 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai ao vivo agora para a Delegacia Geral, com a Bárbara Mitoso, e a Bárbara vai trazer notícias para a gente. Oi Bárbara, quais são as notícias daí? Um bom dia para você. Bom dia, Márcia. Bom dia para você que está acompanhando o programa agora. Nós estamos, Márcia, realmente aqui em frente à Delegacia Geral, para acompanhar a apresentação de quatro pessoas que foram presas em flagrante, lá no município de Maraã, no interior do Amazonas. Elas foram presas aí com meia tonelada de entorpecentes. Entre esses entorpecentes está cocaína e maconha tipo skunk. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações ao vivo aqui no programa agora. Volto com você no estúdio. Meia tonelada. Obrigada, Bárbara Mitoso. Meia tonelada. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes, viu? Ah, tem que festejar porque o cidadão vai festejar mesmo. Olha aí, pessoal de Maraã fez até carreata comemorando a apreensão dessa droga toda. Olha a comemoração do pessoal de Maraã aí, ó. Olha a comemoração dos moradores, dos cidadãos de Maraã comemorando a apreensão de meia tonelada de drogas lá no município de Maraã. Olha aí, ó. Maraã, terra da Nete, viu, Ivan? É a terra da nossa Elionete, a terra da Grace, terra da Tinha, que é a diarista do Ivan, a Nete é a diarista lá de casa, a Grace também era a minha diarista. A Grace deixou a Tinha, a Nete, um mês lá pra cobrir as férias dela, eu não troquei, eu não destroquei mais. Ô, Grace, minha filha, nunca mais eu destroquei. Tá aí, Maraã, não tem mais droga em Maraã, pelo menos por enquanto vai ser uma diminuição. Sobe esse som aí, sobe o som, sobe o som. É, tá pensando o quê? Que no interior o pessoal não quer ter paz, ter comunidade, ter liberdade pra viver, tem o medo, o medo dos homicídios, das execuções, o medo dos latrocínios, o medo dos assaltos, todos aqueles crimes que o tráfico de drogas impõe? Nananina, não. Daqui a pouco a Bárbara Mitoso volta ao vivo da Delegacia Geral, trazendo mais essa notícia pra gente que tá aí do outro lado, mais essa apreensão da polícia. É enxugar gelo? Não. Pelo menos essa droga, essa meia tonelada que foi apreendida pela polícia civil, numa operação da polícia, não vai pra sociedade. Significa o quê? Que é droga menos pra circular na sociedade. É um prejuízo pro tráfico de drogas, mas entre ficar o tráfico de drogas prejudicado e uma mãe e o pai que estão com os filhos, com o filho usuário de drogas, roubando as coisas desde casa, é melhor que o prejuízo fique com o tráfico de drogas. Não é não? Não é melhor que o prejuízo fique com o tráfico de drogas? É melhor. É melhor que o prejuízo fique com quem inventou essa doença que é o tráfico de drogas, essa desgraça que é o tráfico de drogas. 11 horas e 12 minutos, você que está do outro lado pode fazer denúncia de comunidade, faz o seu vídeo, faz a sua reclamação, faz a sua foto, que a gente está aqui esperando por você. A denúncia da comunidade de hoje vem lá da zona sul da cidade. Lá em Educandos, os moradores reclamam de uma ponte. Você sabe o que é característica da cidade? Nós temos ali o município de Manaus, a capital do Amazonas, entrecortado por pontes. E isso significa o quê? Acessibilidade pra quem está em algumas zonas, alguns bairros da cidade. Só que tem ponte que está cai, não cai. A Samara Maciel foi lá e traz as informações. Eu estou aqui na Delcídio Amaral, no bairro Educandos. Os moradores entraram em contato com a nossa equipe pra falar sobre a estrutura da ponte aqui do Educandos, que dá acesso ao centro da cidade. Como vocês podem ver, as colunas que sustentam a ponte já estão corroídas e causam preocupação em quem circula por ela. Meu marido todo dia faz essa rota pra levar a mãe dele lá no centro e voltar a gente vê, entendeu? Que está balançando demais a ponte. Qualquer hora pode desabar, entendeu? Francisco mora aqui há 84 anos. Ele lembra que no ano passado, a prefeitura inspecionou as estruturas e avisou que as palafitas construídas debaixo da ponte seriam retiradas, mas até agora nada. Eles passaram aqui o ano passado e vão arrancar essas casas. aí tiraram os documentos de tudinho das casas com água e luz que eles iam indenizar que a ponte estava pra cair. Cedeu. E até agora... Até agora nada? Nada. E a gente com medo aqui, né? Passa carga pesada por aqui? Transporte grande? Passa, bastante. A Secretaria Municipal de Infraestrutura proibiu o transporte de carros pesados pela ponte desde 17 de maio de 2018. A fiscalização é diária, mas serão reforçadas após a denúncia dos moradores. Até agora a Secretaria Municipal de Infraestrutura não nos informou a providência que pode ser tomada com relação a essa ponte. E a gente está acompanhando aqui, esperando notícias da Semif, mas realmente está um perigo, viu? Está um perigo porque tem gente morando embaixo da ponte, infelizmente ali, e o carro está passando e passando com força. Porque o carro não está sabendo o que está acontecendo ali embaixo. Tem que se evitar uma tragédia. Isso aqui é mais uma tragédia anunciada. É exemplo daquelas que acontecem em um caso de desmoronamento. Que não se tira a família do lugar que está correndo risco de desmoronamento. E aí diz, para que foi morar lá? Não tem alternativa, vai morar onde? Vai morar lá na rodoviária, junto com os venezuelanos? Porque agora a rodoviária também é um ponto de moradia. Porque infelizmente no Brasil é assim. Eu queria ver montar um acampamento daquele lá nos Estados Unidos. Chega nos Estados Unidos, tu monta o acampamento daquele? Não monta. A gente, para permitir a entrada de imigrante, tem que permitir sim. Nós somos um mundo que tem que ter compaixão, tem que ter humanidade, mas de forma organizada. Ali está proliferando doença, não tem mais política de saúde pública, as crianças estão fora da escola, está uma confusão danada. Mas é aquela coisa, né? No Brasil pode tudo. No Brasil pode tudo. Inclusive os carros também estacionados ali embaixo da ponte. Para cair é rapidinho. Para cair é rapidinho. Olha, a gente trouxe agora há pouco a Bárbara Mitoso trazendo informações sobre uma apreensão escandalosa, mais ou menos isso, né? Meia tonelada de drogas que foi apreendida lá em Maranhão. Olha a quantidade de drogas. São imagens ao vivo que a gente está trazendo para você da Delegacia Geral. Nesse momento, nesse momento, a Bárbara Mitoso está lá colhendo as informações para trazer os detalhes para você. 500 quilos de drogas em Maranhão. 500 quilos de drogas. Ah, essa droga toda ia ficar na cidade? Obviamente que não. É rota de tráfico de drogas. O pessoal ia passar por Maranhão para despistar a polícia, mas a polícia foi mais esperta. Está querendo enganar a polícia? Não tem como enganar. Primeiro que a polícia é mais inteligente, a polícia é mais esperta. Nesse momento, a gente vê o secretário de Segurança chegando ali na frente das drogas. O comandante da Polícia Militar, olha ali, acho que ali é o secretário da Inteligência, não sei exatamente. O delegado Juan Pablo ali, que é hoje o responsável ali, um dos responsáveis. E a doutora Tamara, que também está ali, atendendo a gente ali. Olha, vai já prestar conversar a coletiva para a imprensa. E a gente vai trazer detalhes para você que está aí do outro lado sobre mais essa operação da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico. A gente está vendo ali o Departamento de Narcotráfico. E a gente vê ali o pessoal, responsável, as autoridades, contentes, porque fizeram essa apreensão. Tem que ficar contente mesmo, tem que ter palma mesmo. A exemplo do que os moradores de Maraã também fizeram, comemoraram a apreensão desses 500 quilos de drogas. É muita droga, gente. É droga que não se acaba mais, que ia para a sociedade e agora vai ser incinerada. Incinerada. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho com a Bárbara Mitoso. Acho que a Bárbara já está conversando ali com o secretário de Segurança, Luiz Marbonatis, coronel Luiz Marbonatis. Não sei se é ela que está conversando ali, mas a gente vê imagens do nosso cinegrafista já mostrando ali, não é não, é outra repórter, é a Ruthiene. Um beijo para a Ruthiene. E a gente está acompanhando ali a Ruthiene conversando com o Luiz Marbonatis. Daqui a pouco a Bárbara Mitoso entra trazendo outros detalhes para a gente sobre essa apreensão lá da Delegacia Geral. O diretor está tentando ver se consegue colocá-la no ar agora. Vamos pedir ali para ela se posicionar. Ele vai começar a coletiva agora. Vamos esperar então um pouquinho, você que está acompanhando o programa da comunidade e vamos esperar ali a Bárbara apareceu e ele vai começar a falar agora. Bora lá, liga o microfone da Bárbara e vamos ouvir o coronel Luiz Marbonatis. ...tipiscante e cocaína e o C deslocado para Manaus. Estartou a operação, o governador determinou que desse todo o apoio para a parte do juiz. Olha só, Márcia, nesse momento nós estamos escutando aqui o secretário de Segurança Pública, Luiz Marbonatis, que está falando sobre a ação policial que deflagrou, que prendeu essas quatro pessoas em flagrante. O que nós vamos para Manaus é essa meia tonelada de droga. Essas pessoas vão vir para Manaus? Vai depender do juiz. Ele está em tratativo para trazê-los aqui para o sistema prisional. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui. Nós tivemos uma redução de 17% do número de homicídios. O menor índice desde 2014, que é um sucesso muito grande para o nosso sistema de segurança. Nós pretendemos melhorar isso muito mais. O que se dá a essa redução? O trabalho mais efetivo da polícia no que tange a polícia militar na parte de operação de ostensividade, colocando mais viatura no local certo. E o trabalho da polícia civil com investigação que tem levado essas grandes operações que tem feito que a gente possa realmente fazer essa redução do número de homicídios. Isso foi no comparativo com o ano passado, secretário? Com o comparativo dos últimos cinco anos. Esse é o menor índice desde 2014. Secretário, nós estamos ao vivo no programa agora. Essa apreensão de meia tonelada de entorpecentes e mais a prisão dessas quatro pessoas foi uma vitória para a polícia. Sim, essas drogas estão avaliadas em aproximadamente dois milhões de reais, o que é realmente para nós um sucesso e um baque muito grande para o mundo do crime. E eles tinham um destino, delegado, essa droga? Essa droga vira em principal Manaus. Daqui, provavelmente, a vez tivesse outro destino, mas está sendo agora apurado pela polícia civil. Obrigada. Olha só, Márcia, a gente ouviu agora o secretário, Luiz Marcos Nathes, e a gente vai escutar agora o delegado-geral, Lázaro Ramos, que também vai falar sobre essa apreensão e essa prisão dessas quatro pessoas. O Denarque, coordenado pelo Denarque, e com o apoio do Grupo Fera e também da Polícia Militar do município de Maraã, sabíamos que estava um influtuante, uma grande quantidade de entorpecentes, e uma equipe foi até esse local, juntamente com os policiais militares e civis de Maraã, foi feita a apreensão dessas drogas, como também de quatro elementos que foram flagranteados. queremos dizer que esta é uma operação que está em desdobramento com outra, para saber exatamente para quem vinha essa droga e se era só passagem para Manaus. Então, nós estamos investigando e temos certeza que vamos chegar a quem ia receber essas drogas. Queremos dizer, mais uma vez, que a população tem colaborado muito no município, foi uma festa muito grande com apreensão, acho que vocês já receberam o vídeo, onde a população comemora a apreensão dessas drogas. De onde vinha? Olha, essas drogas sempre vêm de Tabatinga, vêm dos países vizinhos, entendeu? E isso, nós estamos também investigando a origem dessa droga. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. E ela vai conversar agora com o delegado-geral para saber exatamente essa informação muito importante que ele deu, que é saber a origem do que ela está falando. Aqui com o delegado Lázaro Ramos. Delegado, ok. Delegado, essa droga apreendida estava em um flutuante. Vocês já estavam investigando aí há mais ou menos um mês, né? Posso chamar de organização criminosa, né, delegado? Realmente, há um mês nós estamos investigando não só esta, mas outras, né? E nós identificamos que estavam no flutuante e temíamos que essa droga fosse disseminada para outros municípios ou até mesmo para cá. Então, resolveu antecipar a operação que era exatamente para marcar o mais próximo e fizemos essa apreensão juntamente com o grupo fera e o DENAR que estava coordenando com apoio dos policiais militares e civis de Maria Maranhão. Delegado, eles estavam se preparando para poder comercializar esses entorpecentes? Não, eu creio que isso era para transporte, era para transportar para Manaus ou passagem para outro estado. Essa é uma grande quantidade que não fica em um município. Ela tem um destino aos grandes centros. Muito obrigada pelas informações, viu, delegado? Então, olha só, Márcia, essa quantia e meia tonelada de entorpecentes. A gente vai continuar acompanhando aqui a coletiva. Vamos lá, a gente está, a gente vai falar, agora a gente vai ver o delegado que é responsável pelo departamento, você acompanha imagens ao vivo, a doutora Tamara que está falando agora, foi minha colega de faculdade, está fazendo um trabalho exemplar ali no comando da delegacia que ela é responsável e ela está falando agora com a imprensa, você acompanha imagens ao vivo dos 500 quilos de drogas que foram apreendidos pela polícia. O delegado geral, o doutor Lázaro, disse ali que vai investigar para saber se essa droga ia ficar em Manaus ou se ela ia passar por Manaus e ia para outros destinos. A gente vê ali alguns tabletes de entorpecentes provenientes da Colômbia, que você vê ali pela bandeirinha, obviamente, cada tablete desse aí tem uma identificação que a polícia já conhece de cor e salteado, ou seja, sabe direitinho qual é a origem. Vamos ouvir agora a Bárbara Mitoso de novo. Vai, coloca a Bárbara. Tenta colocar a Bárbara no ar que nesse momento quem fala é o doutor Juan Valério. É isso que a gente está tentando ouvir agora, né, doutor Juan Valério, que está ali no comando também dando entrevista no coletivo. Comandante da Polícia Militar é o comandante Ayrton Norte. Vai, Bárbara, pode falar. Nesse momento nós vamos falar aqui com o Coronel Ayrton Norte para continuar aqui acompanhando essa apresentação dessa apreensão de meia tonelada de entorpecentes. Coronel, tinha aí cocaína, maconha, né, essa grande quantidade aí de entorpecentes é uma vitória para a polícia essa apreensão. Então, é uma conquista para a sociedade. Isso demonstra que a Polícia Civil fez um trabalho de investigação muito bem elaborada através do DENARC, das suas equipes do DENARC, participaram da operação Grupo Fera e a Polícia Militar. Nós integramos nessa operação para demonstrar que essa integração só vai fazer com que a população do estado do Amazonas tenha mais segurança. Nós vamos continuar trabalhando, a Polícia Militar fazendo seu papel extensivo e preventivo de rua, repressivo também. Nós temos aí o maior índice de apreensão de armas também do estado do Amazonas. Temos o nós reduzimos em 17% desde 2014 o homicídio e isso demonstra o trabalho integrado das forças de segurança coordenadas pela Secretaria. E aqui está, mais uma vez, eu digo, um duro golpe no crime organizado e quem ganha com isso é a população, é a sociedade, é o povo do Amazonas. Tanto na capital quanto no interior, nós estaremos sempre prontos a servir a sociedade do Amazonas. Obrigada pelas informações, Coronel. Essas quatro pessoas aí, elas já tinham passagem por tráfico de drogas ou algo do tipo? A Polícia Civil está trabalhando, fazendo seu trabalho de Polícia Judiciária, elas já foram flagranteadas, estão por questões de segurança no local onde a Justiça determinou e nós vamos aguardar o desenrolar das investigações para saber qual o destino deles. Provavelmente, como é uma grande quantidade de drogas, eles devam ser encaminhados para o sistema prisional. Obrigada pelas informações, viu, Coronel? Então, olha só, Márcia, a gente continua aqui acompanhando todas as informações aqui sobre essa apreensão de meia tonelada de drogas, além da prisão em flagrante dessas quatro pessoas que daqui a pouquinho vão ser apresentadas aqui mesmo na Delegacia Geral. É isso, Márcia, olha só, a gente vai continuar acompanhando aqui essa apreensão. Vamos embora ouvir o Delegado Juan Valério que está falando nesse momento, o Bárbara Mitoso, vamos colocar lá. A Bárbara Mitoso estava dizendo aqui, como o crime foi em flagrante, o destino das quatro pessoas será a audiência de custódia. Se fosse na Tailândia, o destino seria a morte, mas aí está no Brasil, vai para a audiência de custódia. Coloca o Delegado para falar. ...essas ações estão aqui em período do Estado contra a capital e desarticulando, ajudando a se articular essas facções, essas também ações criminosas aí do interior. Como é que o senhor, no posicionamento do Grupo Fera, o senhor vê essas participações? Sim, o Grupo Fera, ele é o grupo de elite da Polícia Civil que apoia todos os especializados, bem como o sistema de segurança, para isso, sempre nós temos o apoio tanto da Secretaria de Segurança para sempre estar especializando os nossos operacionais, fazendo cursos, para que realmente nessas situações de complexidade, principalmente de nossa chegada, nós podemos atingir o êxito, o objetivo é de toda uma investigação que tem por trás desses trabalhos, dessas apreensões. Obrigado, delegado. Pode falar com a gente? Posso, sim, posso. Estamos aqui com o delegado. Delegado, como é que foi essa prisão, essa apreensão? Certo, de posse das investigações que o DENARC já vinha encaminhando, ao longo de 30 dias, tínhamos indicativo da cidade onde estava essa droga. Sabíamos que esses infratores, a partir de informações de DENARC, estavam em um flutuante na cidade de Maranhão, o que tornou a nossa operação ainda mais difícil, porque é o local difícil acesso, nós iríamos chegar de avião, iríamos perder o elemento surpresa. Mas, felizmente, nós conseguimos realizar um desembarque rápido, foi uma aeronave que pousa na água, conseguimos fazer um desembarque tático operacional e conseguimos tomar de imediato esse flutuante, prender todos os indivíduos sem nenhum tipo de dano colateral, juntamente com os policiais do DENARC, e lá nessa localidade já achamos parte dessa droga, uma pequena parte, e aí nos dirigimos a partir de informações deles para encontrar o montante que estava numa área alagada, conhecida como IGAPÓ, e de posse de nossos conhecimentos na atividade operacional, conseguimos identificar a pequena embarcação que estava camuflada no meio do IGAPÓ com toda essa quantidade de droga. O que foi bom nessa atividade é que nós conseguimos aprender todos os envolvidos que vai servir para dar continuidade das investigações para ver de onde essa droga vinha, para onde ela ia, e possíveis conexões, isso vai ser importantíssimo para o DENARC, na pessoa do Dr. Paulo Mavignet, para dar continuidade no combate ao tráfico de drogas. E também agradecer o apoio da população quando nós conseguimos aprender essa quantidade de droga, houve uma verdadeira carreata de motos, toda a população vibrando, até porque esses indivíduos estavam ameaçando os pescadores, a comunidade local, até para que eles não fossem para essa localidade onde estava a droga. Então, agora, eles estão já circulando tranquilamente as essenciais atividades e agradecemos também o apoio da Delegacia Local de Marã, dos colegas da Polícia Militar que estavam lá e nos deram todo o apoio também. Infelizmente, mais um trabalho exitoso com o apoio do Grupo Fera a partir de investigações realizadas pelo DENARC. Muito obrigada pelas informações, delegado. Então, olha só, Márcia, a gente continua acompanhando aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar com a doutora Tamara, que é adjunta aí do DENARC, para poder falar um pouquinho mais sobre essa apreensão de meia tonelada de entorpecentes. Entre esses entorpecentes aí tem cocaína e maconha tipo skunk, viu, Márcia? Daqui a pouquinho as quatro pessoas que foram presas em flagrante vão ser apresentadas aqui na Delegacia Geral para a gente poder conhecer quem são essas pessoas que foram flagranteadas com esse entorpecentes. Vamos falar aqui com a adjunta Tamara, vamos só aqui falar com ela rapidinho. Com a Bárbara Mitoso, enquanto a Bárbara tenta buscar a delegada adjunta da DENARC, a doutora Tamara, e segundo as informações ali do coronel Luiz Marbonatis, essa droga toda aí gera um prejuízo de dois milhões de reais ao tráfico de drogas. isso porque a gente está falando dessa droga ainda sem misturar. Aí tem droga do tipo skunk que é a super maconha, tem cocaína, essa cocaína deve ser uma cocaína pura, a gente está vendo a origem dela, tem cocaína aí que veio da Colômbia, a gente está vendo ali pela bandeirinha, pelas cores da bandeirinha da Colômbia e é uma tristeza, a gente vê infelizmente um país tão bonito sendo marcado num tablete de droga como a gente está acompanhando aí nas informações. E essa droga aí que é apreendida pela polícia, ela depois é misturada, aí vem a mistura no rejunte, a mistura com caco de vidro, é, acredita, tem caco de vidro para poder dar onda lá na pessoa, né, no usuário de drogas que não quer saber de vida saudável, nem de ter uma vida segura com a felicidade que está dentro do peito dele, ele quer gerar felicidade com coisa externa e aí busca lá na cocaína um refúgio, busca lá na maconha um refúgio, Bárbara Amitoso está com a delegada agora, a doutora Tamara e a gente vai conversar com ela. Vamos lá ouvir o que a Bárbara tem para trazer para a gente com a doutora Tamara. Essa mulher é muito inteligentíssima, ela ganhou o certificado da OAB no ano que eu fiz a ordem, tirou 10. Vai, vai Bárbara. A doutora Tamara Albano que é adjunta aí do DENARC que participou de toda essa investigação, dessa apreensão e dessa prisão, não é isso doutora? Essas pessoas aí, quatro pessoas, teriam mais pessoas envolvidas nessa organização criminosa? Isso. Foi um trabalho exitoso do departamento, uma investigação que já durava 30 dias. Nós fizemos essa operação lá na calha do Rio Japurá, ali no município de Maraã, próximo à fronteira com a Colômbia e nós já tínhamos essa informação de que esse grupo criminoso, inclusive tem um colombiano no meio que também foi flagranteado, já estava com essa droga que teria vindo da cidade de La Pedreira, na Colômbia e que essa droga seria distribuída aqui na cidade de Manaus. Então nós já tínhamos a informação de que eles fariam uma reunião para tratar desse transporte, dessa distribuição na sexta-feira à noite e também nós já tínhamos o local que seria no flutuante lá no município, né? Então as equipes do departamento de investigação sobre narcóticos juntamente com as equipes do grupo fera se deslocaram até Maranhão, chegaram por lá por volta das 17 horas e foram de imediato ao flutuante, já que nós já tínhamos essa localização e também já tínhamos um alvo, né? Lá chegando, esse alvo foi identificado, ele estava com uma mochila contendo 10 quilos de maconha tipiscã que nos informou que a droga não estaria ali no flutuante, mas sim acondicionada em uma canoa do outro lado do rio. Novamente as equipes então se deslocaram a esse novo local e essa canoa estava em Uigapó com 16 sacos de maconha tipiscã que avaliados aí em 2 milhões de reais. Foram 4 flagranteados nessa situação no flutuante, tinha o alvo e mais outros 3. E tinha algum destino, eles falaram alguma coisa, eles entregaram aí para onde iria essa droga? Não, não foi falado isso por nenhum dos 3 flagranteados, mas as investigações aqui pelo departamento vão continuar, a gente sabe que essa droga seria, pulverizada aqui mesmo na capital e o trabalho continua. Nós temos aí esse prazo da conclusão do inquérito e todas essas informações vão tentar serem colhidas agora. Muito obrigada pelas informações, viu doutora. Então Márcia, é isso, mais aí uma apreensão de grande quantidade de entorpecentes, meia tonelada aí, como a doutora acabou de falar, avaliada aí em mais de 2 milhões de reais, realmente aí muito dinheiro, né Márcia, muita droga, aqui a gente pode vê-las todas empacotadas aí, a grande quantidade de entorpecentes que provavelmente iria circular aí pela cidade de Manaus e também pelos locais adjacentes, né Márcia? É realmente aí uma vitória para a polícia, uma vitória aí para a população, essa apreensão de drogas. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada Bárbara Mitoso e muito obrigada e parabéns pela cobertura e ter conversado com todas as autoridades. 11h36 não acabou, não tem mais informações ao vivo, a gente vai ao vivo agora com a Samara Maciel que traz informações sobre o balanço do departamento de trânsito do fim de semana, pelo menos 183 multas e 36 carros apreendidos. Oi Samara, traz as informações para a gente, um bom dia para você. Bom dia Márcia, bom dia para você que acompanha o programa agora então. Essa fiscalização do TRAN aconteceu em todas as zonas aqui da cidade em parceria com a Polícia Civil e também com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Ao todo, foram 183 multas aplicadas, foram 23 carteiras de habilitação recolhidas, também 25 registros de licenciamento de veículos. Teve também, Márcia, recolhimento de 26 motocicletas e também 10 carros. E durante essa operação no domingo, um homem de 24 anos de idade foi preso por estar dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. O teste do bafômento dele apontou um teor de mais de 13,34 milímetros, acima do permitido. Márcia, vale lembrar também para os motoristas que para quem dirige sob efeito de bebida alcoólica, a penalidade é uma multa no valor de R$ 2.934,70, além da suspensão de dirigir por 12 meses. Você está falando com a gente na Djalma Batista, a gente viu aí essa operação do Departamento de Trânsito, também vimos que teve o fim de semana com a operação Catraca para coibir a violência dentro dos ônibus. Obrigada, Samara, pelas informações que você está trazendo para a gente. Continua aí no trabalho trazendo outras informações depois, tá bom? Muito obrigada, viu? Márcia. Agora, me diz uma coisa, nesse trecho que eu estou te vendo aí na Djalma Batista, parece que o trânsito está fluindo, né? Tá, aqui está bem tranquilo. Ó, vem aí. Aí, ó, o trânsito fluindo com tranquilidade, acho que ela está no sentido bairro, sentido centro-bairro. Lá do outro lado a gente vê a outra molinha, um pouquinho de retenção ali, os veículos um pouquinho devagar, mas no sentido centro-bairro está fluindo e fluindo bem. A gente vê ali, ó, o alternativo ali parando, porque o que importa é a gente trazer informação para você, a gente está trazendo informações com pacote de dados de celular ao vivo, informações ao vivo para você. Você que está saindo de casa, que está querendo, está indo para o médico, ou está ainda se preparando para deixar a criançada na escola, trânsito tranquilo nesse trecho que a gente conversa aqui com a Samara Maciel, trazendo informações não só do trânsito da Djalma Batista, mas também balanço do trabalho do departamento de trânsito do fim de semana, onde 36 veículos entre motos e carros foram apreendidos e também 183 multas aplicadas. Está querendo andar sem atentar para o centro de segurança, está querendo andar sem os cuidados do departamento de trânsito? Aí, minha filha, aí você vai ser multado mesmo. Obrigada, Samara Maciel. A gente sai lá da Djalma Batista, daqui a pouco a gente volta com outras informações ao vivo com a Samara Maciel, mas ainda tem informações ao vivo, dessa vez vem lá do centro da cidade e eu chamo agora o Emerson Santos com uma dica para você. E aí E aí E aí E aí Senhoras e senhores, a partir de agora Minuto Oferta diretamente aqui do Big Amigão do centro da cidade em frente à feira da banana para te falar de ofertas, promoções e novidades para você começar a semana maravilhosamente. Bem, já está com 15, Ronaldinho? Já estou com 15 reais, Emerson, e você, meu amigo, você, minha amiga, que quer comprar barato, vem em todas as nossas lojas aqui no centro, onde estamos, atrás da feira da banana, Torquato Tapajós, próximo da barreira, Cidade de Deus, em frente à Jumperia Rio Negro e compensa a ponte do Rio Negro e claro, com certeza, você, meu amigo, não pode vir também nas Silves, nas Silves, próximo à Bola da Suframa e você não pode ficar fora dessa, vamos mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar os produtos, com menos de 15 reais, você compra tudo isso aqui, tudo isso aqui que está aqui para você, meu amigo, minha amiga, arroz, 2 reais e 19 centavos, café do norte, 2,98, estrada de tomate, 1,15, macarrão instantanho, 1,61 centavos, empanado de frango, perdigão, 0,89 centavos, fructus, 0,45 centavos, água sanitária, dragão, 1,29, detergento e pó brilhante, 2,69, colgate, 1,89 reais, sabonete frances suave, 0,85 centavos e aproveite também as ofertas, gente, do leite moça, lata, 3,59 reais, centavos e o leite ninho integral, 18 reais e 49 centavos e essa fralda aqui, olha a fralda, fralda de roupinha, você não pode perder, fralda de roupinha, só 14 reais e 90 centavos, agora é isso mesmo, atenção senhoras e senhores, atenção, presta atenção, número está na tela, número está na tela, 93496600, 93496600, quer ganhar um vale compra de 100 reais? É 100 reais? mande agora, meu salário, mande, escreve lá no whatsapp, meu salário, vale mais no rancho do Biga Bigão, pronto, manda agora pra gente que já já, a gente vai dizer o ganhador, 93496600, quer ganhar? Então mande agora, o seu whatsapp, quem sabe não é você que vai ganhar, manda aí gente, vai mandando aí, intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade, se liga aí, não sai daqui não, aqui é muito melhor! e aí é ae e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma